Olá minha gente, estamos aqui de volta com muito prazer e nesta oportunidade eu queria tratar com vocês sobre uma questão fundamental. Soberania nacional e a nova inserção do Brasil no mundo. Tudo depende da soberania. A soberania nada mais é que a liberdade que o país precisa para tomar suas próprias decisões, tendo por base seus autênticos interesses nacionais. Um país que não defende sua soberania acaba guiado por interesses alheios e se torna incapaz de desenvolver políticas internas para promover seu desenvolvimento. Uma política externa e uma política de defesa subalternas impedem o país de decidir seu próprio destino e de tomar um lugar de destaque no concerto das nações. Sem soberania não há políticas de desenvolvimento, de industrialização, de ciência e tecnologia. Sem soberania só há dependência econômica, dependência geopolítica e tecnológica. Lamentavelmente com o golpe de 2016 contra a ex-presidenta Dilma Rousseff e, sobretudo, com a eleição de Bolsonaro, o Brasil tomou o rumo oposto ao da promoção de sua soberania. O rumo atual é do alinhamento automático e subserviente aos interesses estratégicos dos Estados Unidos da América, de uma forma nunca vista na história do Brasil. Hoje, o país não tem voz própria e tornou-se, por suas ações contra o meio ambiente, as mudanças climáticas, os direitos humanos e a saúde pública, um verdadeiro páreo internacional. Agrava essa aliança subalterna aos Estados Unidos e, mais especificamente, à extrema-direita estadunidense, o fato, já devidamente comprovado, de que aquele país vem intervindo decisivamente na política interna do Brasil. As revelações concernentes à Operação Lava Jato, em particular, demonstram claramente que os Estados Unidos utilizaram a cooperação judiciária sem base legal com o Brasil para estimular o golpe de 2016, prender sem provas o ex-presidente Lula e apoiar a ascensão de Bolsonaro ao poder. No plano econômico, esse processo resultou em considerável fragilização de grandes empresas brasileiras, como a Petrobras e as mais destacadas firmas de engenharia do Brasil, em proveito único da projeção dos interesses estadunidenses em nosso país e em nosso entorno regional. As grandes prioridades da atual política externa estadunidense estão na luta contra a ascensão econômica, geopolítica e geoestratégica da China no cenário mundial, contra a ampliação da capacidade militar da Rússia e na busca de uma nova hegemonia imperial baseada no protecionismo econômico, no unilateralismo extremado e na fragilização das instituições multilaterais que limitam o seu exercício de poder no cenário mundial. Bolsonaro submeteu o Brasil a esses interesses geoestratégicos e abandonou os interesses nacionais na condução da política externa. É preciso reverter essa vergonhosa submissão. Além disso, o cenário mundial pós-pandemia, com a ascensão da China como grande potência, a queda relativa do poder dos Estados Unidos, a quebra das cadeias produtivas globais e as ameaças crescentes ao multilateralismo demandarão uma profunda reorientação das nossas políticas externas e de defesa. Até porque a presente crise mundial teve e segue tendo impactos profundos sobre a classe trabalhadora mundial que, com raras exceções, acumula perdas há décadas. Estas decorrem de mudanças no capitalismo mundial, tais como a mundialização da produção, a concentração do capital, a precarização e terceirização, o desemprego em massa. As perdas sofridas pelas classes trabalhadoras vêm sendo acompanhadas de uma ofensiva ideológica reacionária e da restrição das liberdades democráticas. Com destaque para a desorganização e enfraquecimento relativo do sindicalismo. Será necessário reconduzir essas políticas aos seus leitos históricos e constitucionais e reafirmar os autênticos interesses nacionais no cenário mundial, enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades geradas pela crise. Contudo, não se trata somente de recuperar algo já feito no passado. Trata-se de aprofundar a projeção do país num cenário mundial em rápida transformação. Em tal cenário, o Brasil terá de aprofundar seus investimentos na integração latino-americana e caribenha, no Mercosul, na Unasul e Selac, na parceria estratégica com a China, na articulação do BRICS, na cooperação Sul-Sul, na reaproximação com a África e Oriente Médio, no compromisso internacional com o meio ambiente equilibrado e com o combate às mudanças climáticas, em uma política de saúde global que atenda aos imperativos da equidade e em todas as vertentes que podem elevar o papel do nosso país no mundo. Com seu soft power, poder brando, o Brasil terá de contribuir para a refundação da ordem internacional, hoje profundamente ameaçada pelas atitudes hostis dos Estados Unidos, com base na solidariedade, no diálogo, na cooperação e na busca da paz. Soberania não significa, como querem alguns, isolamento e aposta em conflitos ou negação de valores civilizatórios. Nesse sentido, o Brasil deverá se empenhar ativamente na construção de um mundo menos assimétrico e de uma ordem mundial assentada no multilateralismo e na multipolaridade. Afinal, multilateralismo nada mais é que democracia no plano internacional. No plano econômico e comercial, o país deverá propugnar por regras na Organização Mundial do Comércio, a OMC, que estimulem o desenvolvimento de países emergentes. Em particular, serão necessárias regras mais flexíveis sobre propriedade intelectual, que não coloquem obstáculos à implantação de políticas de industrialização, de saúde e de ciência e tecnologia nos países em desenvolvimento. Ademais, será preciso um forte empenho na eliminação de paraísos fiscais, a grande fonte de sonegação, evasão fiscal e corrupção em nível mundial, bem como no controle dos fluxos financeiros globais, a partir de um pacto tributário também global. O Brasil terá de investir grandes energias e recursos na integração sul-americana e latino-americana. A relativa fragmentação das cadeias produtivas internacionais poderá criar um espaço para que o Brasil lidere esforços na construção de novas cadeias produtivas regionais, que deem sustentáculo a políticas de industrialização, de desenvolvimento e de ciência e tecnologia, rumo a uma nova indústria orientada para a construção de tecnologias avançadas, para a sociedade do conhecimento e para as necessidades do país. Desse modo, a política externa poderá se converter novamente num poderoso vetor de estímulo ao nosso desenvolvimento nacional e também ao desenvolvimento compartilhado de toda a região. A América Latina terá de ser uma região de paz, de desenvolvimento e alinhada apenas aos seus próprios interesses, e não a interesses de quaisquer potências. De especial relevo será o empenho no cumprimento dos compromissos ambientais internacionais, estratégicos para a inserção no cenário mundial e para o bom desempenho das nossas exportações. Do mesmo modo, há que voltar a investir na defesa dos direitos humanos no plano mundial, com ênfase nos direitos reprodutivos das mulheres. No que tange a política de defesa, cabe destacar a relevância da estratégia nacional de defesa para a soberania econômica, política e militar do país. A plena projeção dos interesses estratégicos do Brasil no cenário internacional, embora dependa de uma política externa consistente, não pode prescindir de uma política de defesa sólida. Além disso, a imprescindível construção da base industrial e tecnológica de defesa, capaz de aparelhar adequadamente as forças armadas, com vistas à sua tarefa precípua, a defesa da pátria poderá ser poderoso elemento de estímulo ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país. De outro lado, é imperativo rever, à luz dos interesses nacionais, os recentes movimentos que colocaram a nossa política de defesa em situação de subalternidade estratégica perante os interesses dos Estados Unidos. Nesse contexto, é necessário reconstituir a confiança com nossos vizinhos, reativando a Unasul e seu Conselho de Defesa. A força de dissuasão no campo militar está cada vez mais associada à integração e cooperação regional. É imprescindível coibir que interesses externos, bem como oligárquicos internos, utilizem indevidamente as forças armadas para implantar suas agendas antinacionais. A função precípua das forças armadas está prevista na Constituição e consiste em proteger o país contra eventuais ameaças externas. Não é função delas intervir na vida política do país, atuando contra supostos inimigos internos. Tal visão obsoleta e antidemocrática não apenas causa grave dano ao interesse nacional, como tende a partidarizar as forças armadas, prejudicando sua imagem e fragilizando substancialmente o cumprimento de sua missão democrática e estritamente profissional. A força da dissuasão no campo militar está cada vez mais associada à integração e cooperação regional. Repetimos. Em suma, o novo Brasil a ser construído será, sobretudo, soberano e respeitado no mundo e terá políticas externas e defesa voltadas para o desenvolvimento nacional da América do Sul e de toda a América Latina. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Muito bem, muito obrigado. Era isso, espero contar com a vossa presença numa próxima oportunidade. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.